TV O Jornal já está no ar com as principais notícias desta terça-feira. Boa tarde e seja muito bem-vindo. Vamos saber então quais são os destaques de hoje. Vacinação contra o sarampo. Prefeitura de Votoporanga reforça a importância da vacinação contra a doença. Cidades da região registraram casos positivos. Sessão da Câmara. Vereadores votaram e aprovaram sete projetos de lei na sessão realizada ontem. Além disso, os parlamentares usaram espaço na tribuna para homenagens. Começa hoje a exposição no Memorial da Unifev sobre cursos do Centro Universitário de Votoporanga. Nesta semana será de Psicologia e Direito. O projeto é aberto a toda a comunidade. E hoje, às seis e meia da tarde, tem reunião do Plano Diretor Participativo da Prefeitura de Votoporanga. Será na Escola Clari Brandão Bertoncini. E hoje ainda é dia de saber sobre as oportunidades de emprego disponíveis para Votoporanga e região. Tem também as últimas notícias do Mundo da Bola. É terça-feira, dia 13 de agosto, e o TV O Jornal já está no ar. A gente começa o TV O Jornal de hoje com um alerta. A Prefeitura de Votoporanga está reforçando a importância da vacinação contra o sarampo devido aos casos registrados na região. Sobre isso a gente fala com o Jociano Garofolo, que tem mais informações. Jociano, boa tarde. Olá, Stephanie. Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. A orientação é que os pais de alunos matriculados na rede municipal procurem unidades de saúde, como essa aqui que a gente está em frente, a unidade de consultório municipal Jamilo Zeituni, que fica na Rua Paraná, ou outra mais próxima de sua casa para vacinação dos filhos, conforme o calendário nacional de vacinação. Pessoas com idades entre 1 ano e 29 anos devem ser vacinadas por duas doses. Para a faixa etária de 30 a 59 anos, a dose da vacina é única. E os profissionais da saúde também devem receber duas doses em qualquer faixa etária. A vacinação pode ser realizada por meio da tríplice viral, que protege ainda contra a cachumba e a rubeula. O sarampo é uma doença grave, altamente transmissível e pode gerar sérias complicações, que podem ser fatais, como a pneumonia e a encefalite. As unidades de saúde Votoporanga estão abertas para vacinação de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às cinco da tarde, exceto feriados. Algumas unidades ainda contam com horário diferenciado, horário expandido para atendimento, por conta do horário do trabalhador, duas vezes por semana, até às sete horas da noite. Mais informações podem ser obtidas no setor de imunização da Secretaria Municipal da Saúde. Tem o telefone que é o 17-3405-9787, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luciano. E ontem teve sessão da Câmara de Vereadores, como era previsto, foram votados e aprovados os sete projetos de lei. E durante a sessão teve homenagens, como vamos conferir agora na reportagem. O primeiro a usar a tribuna foi o presidente da Câmara, o vereador Merré de Meidão, que anunciou uma conquista importante para a população. É um projeto que nós estamos elaborando, que nós encaminharemos ao nosso deputado Cargão, que é a respeito da marginal da nossa rodovia. Hoje nós estamos ali perto da van, nós estamos a van, nós estamos o prédio da prefeitura, o prédio que poderá ser o futuro shopping. Nós temos algumas escolas e hoje aquela área de Votoporanga está muito congestionada, como congestionado também o semáforo, dá de quem entra na Avenida Áureo Ferreira. Nós tivemos uma reunião em São José do Rio Preto, junto com o doutor Jorge Seba, meu amigo e meu companheiro, onde solicitamos ao Departamento de Engenharia do DR, para que fizesse esse projeto, elaborasse esse projeto, e desse ali uma saída maior, e onde nós conseguimos, nessa discussão, a terceira faixa, onde a van ali terá uma terceira faixa para desafogar todo aquele trânsito. Na sequência, o presidente também homenageou os intérpretes de Libras, com a entrega de voto de congratulação. Quem também foi homenageado foi o professor da Rede Municipal de Ensino, Valdinei da Cruz dos Santos, que recebeu recentemente a premiação de prática inovadora durante o Congresso Regional de Formação Educar para Viver. Na Câmara, recebeu o voto de congratulação de autoria de Heritage Wing. Ele fez um projeto chamado Mercadinho, é um professor de matemática, vários alunos, inclusive, já foram homenageados e premiados por conquistarem várias posições de matemática, e esse professor levou esse projeto, e esse projeto foi considerado o primeiro lugar, é uma honra para nós votoporanguenses, para nós vereadores, homenagearmos um professor com tanta disposição. Entre os assuntos debatidos, a falta de dinheiro e envelopes em bancos de votoporanga, principalmente aos finais de semana. Os caras simplesmente, no final de semana, não abastecem os caixas eletrônicos. As pessoas vão para sacar dinheiro, e não tem dinheiro. E quando não tem dinheiro, não tem um impresso, para sair o extrato, então o cara fica à deriva. Os sete projetos de lei previstos para a noite foram aprovados por unanimidade. A sessão da Câmara na íntegra, a TV Unifev, exibe hoje às 7h15 da noite. Logo após o TVU Jornal, segunda edição. E o assunto agora é a Unifev. Nesta semana, os cursos de Psicologia e Direito da instituição farão uma exposição no Memorial da Unifev, que será aberta a toda a comunidade. Se você quiser saber mais sobre esses cursos, visite o Memorial, que ficará aberto das 7h30 às 10h da noite. Até outubro, todos os cursos de graduação farão essa exposição. E mudando de assunto, aqui em Votuporanga está sendo realizado um concurso de desenho especificadamente sobre caricaturas. A iniciativa é em homenagem à memória e ao trabalho de Arthur Carvalho, artista votuporanguense que deixou saudades. Vamos ver os detalhes na reportagem. Crianças, jovens e adultos são convidados a participarem do concurso. Inspirado no artista votuporanguense Arthur de Carvalho, a ideia surgiu por meio de suas obras, que com estilos variados, conquistaram espaço e reconhecimento. O concurso faz parte da mostra do Arthur de Carvalho, que era meu pai. E ele era um artista aqui de Votuporanga, ele era escritor, cronista e caricaturista, inclusive. Então, eu estava fuçando umas coisas lá em casa e achei um monte de obras inéditas do Arthur, que no final da carreira dele, ele começou a fazer muito digital. E depois, eu achei umas coisas, muita coisa que ele fez à mão, muita coisa escrita, livros também que não foram nunca publicados. E eu falei assim, não, esse negócio não pode ficar aqui, né, trancado. E aí foi quando eu decidi primeiro fazer a mostra. Na sala de aula, as crianças já preparam seus desenhos, ou melhor, caricaturas. Incentivadas pela professora, a criatividade é quem manda. Aqui não tem padrão. O que vale é inovar. E isso a galerinha curte. Eu estou muito animada, porque o desenho deu muito trabalho de fazer. É super divertido, eu amo desenhar. E é uma coisa que eu amo fazer, né. Em casa, quando eu tenho um tempinho, eu sempre pego o meu estojo, desenho alguma coisa, mostro minha criatividade. Estou desenhando a caricatura que eu fiz do Arthur de Carvalho. E assim, eu pintei e estou esperando o resultado. As obras feitas pelos participantes vão ser julgadas por uma curadoria de artistas locais. Vão ser avaliadas a originalidade, a coerência temática e o aspecto geral da obra. Por meio de pontuação de 0 a 10, para cada critério avaliado. O concurso está dando a premiação dos três primeiros lugares nessas categorias que eu falei, infantil, jovem e adulto. Eles vão ganhar aulas de desenho, kit desenhista. Os três primeiros lugares. E as aulas de desenho, quem vai dar é o Gustavo Rapace. Eu costumo passar uma aula de desenho básica, que é uma regra geral. Eu passo perspectiva, desenho de corpo humano, desenho de rosto, desenho de mão, que o pessoal tem muita dificuldade. Então, assim, mas o que eu gosto de trabalhar é a aula personalizada, com a dificuldade do aluno. Então, ele vai poder me falar o que ele precisa e a gente vai trabalhar em cima da necessidade do aluno, do aprendiz. Por meio das aulas, o participante que for selecionado vai poder unir o talento ao conhecimento. O talento é uma coisa que a gente tem que lapidar com o estudo, né? Então, assim, existe esse mito de que tem o dom e está pronto. E não é bem assim, né? As pessoas que têm o dom, elas desenvolvem esse dom, elas desenvolvem esse talento estudando. E existe muita matéria para ser estudada. Então, assim, ele precisa se dedicar a isso daí. O que eu vou passar nessas aulas é uma noção, é um caminho por onde ele deve seguir os estudos dele. Ficou afim de participar? Para se inscrever é bem simples e tem vários caminhos. Para o público geral, a gente está fazendo a inscrição lá no Alpendre Ateliê. Então, faz a caricatura em casa, tudo certinho. Pega, vai lá no Alpendre Ateliê, tem a ficha de inscrição, preenche e já deixa a caricatura lá. Pode fazer de forma virtual também, que é... Você solicita, a pessoa solicita a ficha de inscrição pelo e-mail da Mostra, que é mostrabreu.gmail.com. A gente manda a ficha de inscrição e se quiser, por exemplo, fazer tudo virtual, já manda a caricatura por lá mesmo, depois da ficha preenchida. Estão abertas as inscrições para os interessados em realizar aulas de hidroterapia, também conhecida como piscina terapêutica. As atividades ocorrem às segundas e quartas-feiras, com turmas, das 7 às 11 da manhã, lá no Conjunto Aquático Adulto da cidade universitária. As inscrições devem ser feitas na Clínica Escola de Fisioterapia, que fica na Rua Paraná, número 3557, ou também pelo telefone 34059977. O valor do investimento é de R$ 50,00 mensais. As aulas terão início no dia 19 de agosto e seguem até o dia 18 de dezembro. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco o assunto é o plano diretor participativo. Terá uma reunião hoje na Zona Oeste de Votoporanga. Tem ainda as oportunidades de emprego aqui para a nossa cidade e para a região e os detalhes da previsão do tempo. Fique com a gente e o TVU Jornal volta rapidinho. As oficinas comunitárias do plano diretor participativo já começaram. O primeiro encontro foi na segunda-feira, dia 5 de agosto, lá no Centro de Educação Municipal, deputado Narciso Pieroni. As atividades foram voltadas para a região central de Votoporanga. E hoje terá mais uma reunião. E quem traz as informações para a gente é Gabriel Durães. Gabriel, boa tarde. Oi, Stephanie. Boa tarde para você e para todos que acompanham o TVU Jornal. O próximo encontro será promovido hoje, dia 13 de agosto, para as moradoras da região Oeste, na Escola Professora Clari Brandão Bertoncine, às 6h30 da tarde. As reuniões são setorizadas e toda a comunidade está convidada. Interessados podem se inscrever, enquanto as oficinas quiserem, pelo formulário online disponível no site da Prefeitura de Votoporanga. O site é o www.votoporanga.sp.gov.br. Ao todo, a Secretaria Municipal de Planejamento vai promover 13 oficinas, sendo 8 regionais e 5 temáticas, garantindo que todos possam participar. Essas oficinas serão realizadas até o próximo dia 29 de agosto. Para conferir o restante do cronograma, é só acessar o site da Prefeitura de Votoporanga, que eu vou repetir, é votoporanga.sp.gov.br. Eu volto com você, Stephanie. Obrigada, Gabriel. E no dia 24 deste mês, a Prefeitura de Valentim Gentil vai realizar, pelo terceiro ano consecutivo, a ação comunitária. Serão várias atividades oferecidas de graça à população, a partir das 9h da manhã. Então, anote aí na sua agenda, dia 24 de agosto, a partir das 9h da manhã, em frente à Escola Municipal de Educação Infantil, Ayrton de Medeiros. Oportunidade é o assunto agora no TV O Jornal. Tem muita gente esperando por uma para entrar no mercado de trabalho. E toda terça-feira a gente separa algumas sugestões. Vamos conferir. O posto de atendimento ao trabalhador de Votoporanga oferece quatro vagas. São elas, auxiliar de mecânico de autos, técnico analista de qualidade, montador de móveis planejados e assistente administrativo, sendo esta última exclusiva para portador de deficiência. Interessados, procurar o PAT, que fica na Rua Barão do Rio Branco, 4497, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. O telefone para mais informações é o 3421-4488. Tem também vaga para vendedor no setor de televendas, onde atuará na realização de prospecção e atendimento de novos clientes. É necessário ter experiência em vendas. Interessados, enviar currículo para rh.sky2019.gmail.com Pizzaria, contrata auxiliar de cozinha. Interessados, entregar currículo na Avenida Vale do Sol, 4807. Há vaga de estágio no setor de atendimento. É necessário estar cursando o primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio noturno. Interessados, devem comparecer com o currículo em mãos e um responsável na Rua Pernambuco, 3890, no centro de Votoporanga. Chegou a hora de saber como ficam as temperaturas nesta terça-feira aqui em Votoporanga e em toda a região. Segundo o portal Climatempo, em relação a ontem, o clima não deve mudar. Será mais um dia de sol e calor aqui em Votoporanga e em toda a região noroeste paulista. Por enquanto, não há previsão de chuva para nenhuma região. Sobre as temperaturas hoje, em Fernandópolis variam entre 19 e 34 graus. Em Cosmorama, a mínima prevista para hoje é de 19 e a máxima de 32. E em Votoporanga, os termômetros variam entre 19 e 34 graus. Neste momento aqui na cidade, segundo o portal Climatempo, a temperatura é de 32 graus. E a partir desta quarta-feira, um vento frio de origem polar deve causar uma pequena queda nas temperaturas em todo o estado de São Paulo, mas isso a gente atualiza certinho amanhã. E chegou a hora do esporte aqui no TVU Jornal. O Jociano Garofolo já está aqui com a gente. Jociano, boa tarde novamente, né? Está aqui de volta. E o CAVE, a gente começa falando sobre o CAVE que voltou aos treinos hoje, é isso mesmo? É isso mesmo, Stephanie. A Votoporanguense voltou às atividades após aquele empate, mais uma decepção, né? A gente esperava uma vitória contra o Mirassol no domingo, o jogo que teve a transmissão ao vivo aqui pela TV Unifev. Hoje pela manhã teve uma atividade, estou aqui com o calendário. A Votoporanguense que segue treinando. Tem ainda compromissos nessa Copa Paulista. O jogo que seria no final de semana contra o Batatais não deve mesmo acontecer. O Batatais está suspenso por 30 dias pela Federação Paulista de Futebol por ter se envolvido no esquema de venda de resultados na série A3 desse ano. Tanto as duas competições que o Batatais disputa, a Copa Paulista e o Campeonato Paulista Sub-20. Então está suspenso e os pontos desse jogo devem ir para a Votoporanguense. O CAVE tem três pontos, deve ter mais três, deve chegar a seis. E matematicamente, apesar de ainda ter uma chance remota, mas o que se fala na Votoporanguense é que infelizmente perdemos a classificação ao não conseguir vencer o Mirassol no domingo. Não só isso, poderia ter, perdeu várias chances o CAVE até aqui, time que tem cinco derrotas e três empates nessa Copa Paulista. Então teve atividade hoje pela manhã e também às quatro horas da tarde hoje treinamento de regenerativo para a Votoporanguense. Amanhã pela manhã treino no Clube dos 40 e durante os dias restantes da semana atividades na Arena Plínio Marim, a Votoporanguense, que praticamente deu adeus à Copa Paulista. Passa uma informação também, informação de última hora, aliás, agora, a gente falando, pode ter até, se até que surge alguma novidade. Neymar está perto de acertar com o Barcelona. Dirigentes do Clube do Barcelona viajaram na manhã desta terça-feira para Paris para apresentar uma proposta, mais uma proposta ao Paris Saint-Germain. O PSG deve pegar essa proposta do Barcelona, levar para o Real Madrid e falar ó, o Barça está querendo pagar isso aqui. Real Madrid, você vai querer contratar o Neymar? Tem que pagar mais. Então, hoje ainda, existe uma possibilidade de hoje ser anunciado o futuro de Neymar, que está uma novela. Ninguém sabe se ele fica no PSG, se ele vai para o Barcelona ou se ele vai para o Real Madrid. Os dois rivais da Espanha brigando por Neymar e a qualquer momento deve ter uma confirmação oficial sobre isso. Tá, Jó, então, Jociano, muito obrigado e uma boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde para todo mundo. TV O Jornal fica por aqui. Se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar facebook.com.br Mais notícias de voto por Anguia em região, logo mais, às 7 da noite, com o Ender Rodrigues. Uma excelente tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho